Fala galera, GamePropecenar é trazendo mais um vídeo pra vocês e hoje estamos aqui de volta com Midnight Club 3 no canal E manos, estou aqui novamente depois de muito tempo gravando mais um vídeo pra esse canal E eu espero que ele é bom e por incrível que pareça estou trazendo Midnight Club 3 de volta Sim cara, mas é por um motivo muito interessante que eu estou trazendo ele E talvez eu faça uma série no canal, sim cara, talvez eu volte a gravar séries no canal e vídeos, sim cara Eu dei uma parada com as lives, por enquanto né, pelo menos é o que parece E mano, seguinte, o que a gente tem aqui hoje cara, a gente tem o Skyline, mas além do Skyline mais dois carros eu quero que apareçam nesse vídeo ou mais três Mas de cara, estou pegando o Skyline porque ele está totalmente diferenciado com o mod que foi criado nele E faz ele se transformar no Unismo, isso mesmo cara, o cara fez todas as texturas pra transformar o Skyline GTR no Unismo E botou até esse intercooler na frente que se eu não me engano não tinha, ele era apagado cara Então muito interessante e além disso cara, tem mais uma coisa muito importante que eu quero mostrar pra vocês envolvendo esse carro Só que o problema aqui é que a textura do intercooler, se tu bota essa 15 aqui, fica meio zoado Mas fazer o que? Eu não curto essa aqui mesmo, então eu vou colocar no caso essa 16 Isso mesmo cara, estou dando uma chunada no Skyline, mas o motivo mais adiante vocês vão ver que vai ser bem interessante também Mas vamos lá ver o que a gente vai colocar nesse carro aqui Vou acabar colocando essa 3, eu vou dar umas cortezinhos Porque como vocês sabem eu sou meio indeciso com essa parte de customização e tal Então a gente vai pulando pra ficar mais dinâmico também Cara, esse save aqui, pra quem não tá ligado, ele tá zerado, foi zerado em live quando a gente tava fazendo esse jogo aqui Já faz um tempinho, acredito eu E eu vou meter essa de fibra aqui que eu acho interessante cara Eu dei uma leve pausa com as lives também por conta que... Eu dei uma desanimada cara, eu dei uma desanimada de fazer live Mas eu não sei por quanto tempo isso, eu quero ver se eu volto com o canal agora com vídeos E como eu falei por incrível que pareça, eu estou trazendo o Midnight Club 3 de volta Não era o jogo que eu ia trazer, mas é o que eu estou trazendo agora Porque tá muito interessante o que eu quero mostrar Cara, era o Falle, por isso que a Elana é uma coisa complicada né velho Meu pai amado, é muito tenso botar uma era o Falle legal nesse carro Mas ela acabou colocando esse Spider aqui cara Esse Spider, por incrível que pareça a casa bem Acredito eu né, vou colocar esse aqui também E a parte de customização assim já está melhorado Pra ter uma ideia, esse farol traseiro de Skylena ele é diferente da versão normal tá A versão normal não tem esses detalhes ali Eu acho bem interessante ser o farol traseiro desse jeito O da frente eu acho da hora aquele do Underground 2, não sei se vocês estão ligados É um que eu costumo colocar que ele faz o farol da frente ter uns detalhes diferenciados Parecido com o de trás assim É bem bonito também cara Cara, vou acabar colocando esse private aqui, meu, a indecisão é complicada E esse jogo aqui ele tá daquele jeito padrão né Tá com mod gráfico e tudo mais Então tá bem bonito cara E tá em widescreen também né Vou colocar esse aro 21 Eu acho que dá um aro raiado assim Tem gente que não curte, eu respeito Mas eu prefiro desse jeito cara Com certeza acredito que seja mais interessante E o aro 21 né Eu sou meio exagerado com aro também Mas o Scalerno combina com essa pegada também né Bom cara, esse Scalerno eu vou deixar vermelho, gloss tá Vou deixar aqui pretinho O aro, o aro eu também vou deixar pretinho Porque como ele tá vermelho O vermelho com o preto combina mais né E falam que o vermelho corre mais e tudo mais Bom cara, HUDzão eu vou alterar Porque nessa cor aqui ele fica com detalhe diferenciado E fica bonito o HUD Fazendo o mod gráfico e tudo mais Até tentei ver se o mod gráfico tinha atualizações Mas eu não achei nenhuma Então eu vou deixar assim mesmo E aqui eu vou botar aquela placa padrão que eu uso no canal tá Beleza mano, sem muita alarde e tudo mais Vamos deixar assim mesmo Só deixa eu botar um decalque aqui Que eu já troquei a placa inclusive tá Vou só deixar um decalque do Scalerno Que eu acho bem dourinho esse daqui ó Fica bem show E vamos lá pra fora Agora que vai ser interessante a parada né Eu não quero que esse vídeo seja longo Mas talvez será Mano, vocês lembram do ronco do Scalerno antigo? Ele era bem grosso Parecia até um V8 Sei lá, era muito estranho Então cara, um modder gringo criou este mod aqui Que deixa o som do carro desse jeito É, e eu tenho que bater o carro né Inclusive Mano Ficou sensacional velho Eu até vou deixar o link do canal do cara na descrição do vídeo E cara Mano, o trabalho que o cara fez foi incrível mano Não é só desse carro não Tem mais carros Eu quero mostrar três nesse vídeo aqui Não quero deixar ele tão longo Eu vou tentar fazer uma corrida já com cada carro que eu for usar aqui E o mais interessante é que esse mod tá funcionando com um save já pronto Já que eu tinha feito e tudo mais né Tá zerado e tal Então, por isso mesmo que eu tava querendo trazer esse vídeo com esse... Na verdade eu já ia trazer o vídeo de outro jogo Eu tava pensando em trazer o 2015 Só que, cara Apareceu esse mod pra mim na minha timeline de YouTube Eu fui dar uma olhada e falei Caraca velho Que bagulho da hora Vamos nessa aqui já Fazer uma corridinha com Skyline Cada carro eu vou usar em uma cidade E também veio a Calhary também que tem esse mod do Skyline Que ele se transforma no anonismo com aquele detalhezinho Que fica bem bonito né Então, cara Tá sensacional Inclusive Eu acho que se eu não me engano Diablo Também tem um ronco diferenciado É o carro que eu quero mostrar depois Vem a Calhary que o carro que eu quero mostrar vai tá ali também Vamos ver se ainda sei jogar Já faz uns... Uns dois meses que eu joguei esse jogo, acho Mais ou menos E, cara Só sei que... Tá dando mais graça eu jogar assim Era uma parada que eu achava que nem ia dar certo Só que dá pra ver que Dependendo Como tá o carro O ronco dele volta ao normal Que eu reparei Mas no geral Tá bem da hora O Skyline no geral Poderia ser um pouquinho mais grosso só né Mas eu não vou reclamar muito Não vou reclamar muito Porque tá bem da hora Quero ver se o Skyline Desse... Desse tem play chinismo Eu quero ver se eu deixo na descrição também Os dois mods O canal dos caras né Que criaram É o mínimo né, cara Eu acho que eu vou perder hein, véi Faz tempo que eu não jogue esse jogo Ai, desculpa né, véi Mas no final já, véi Ah, não Aí ferrou Aí... Aí deu ruim, cara Mas ficou legal A mescla dos dois, cara Parece que ele botou os dois roncos Em um só Dependendo do ronco Ele fica outro Ele vai alterando Ficou legal, cara Inclusive, né É, não deu pra ganhar Mas fazer o que, né Que bom, manos Estamos aqui em Atlanta E olha esse ronco aqui Que interessante que está Sim, cara A Diablo tá com o ronco Muito mais da hora, véi Muito mais Era bem palha aquele ronco Não era palha Mas... Esse aqui ficou top demais, véi Esse carro que eu já tinha usado Na carreira, inclusive Então eu nem vou mexer em nada nele Ele já tá totalmente customizado Vamos nessa aqui Já vamos fazer um circuitão E na real A Diablo tá bem bonita assim, né É Tornagem minha Mais anos É, um pouquinho sobre também Eu quero ver se eu volto com o canal agora Fazendo os vídeos diários Eu quero ver se eu consigo gravar diariamente Porque, como eu falei Eu dei uma pausa com as lives E... Agora eu quero ver se eu volto com os vídeos Que as lives O feedback das lives Sei lá Eu queria que fosse mais alto E eu tô meio desanimado Tá meio tempo Pra eu fazer live Tá meio ruim agora Tendo mais acalhar Fazer... Fazer vídeos pro YouTube mesmo, sabe E ver o que vai dar Tinha um canal de vídeo Parei com aquele canal Deletei até Porque... Tô querendo crescer E ficar complicado Aí... Eu fico naquela indecisão Do que eu vou fazer, né Tô chutando várias coisas Uma hora vai dar certo Nesse momento Eu vou tentar vídeos mesmo E ver que vai dar certo Meu Deus Nossa Senhora, velho Cara Tô jogando mal, hein Mas, mano Tá muito da hora Esse ronco, velho Se eu não me engano O Golf também Tem um ronco diferenciado Mas eu não vou mostrar Nesse vídeo, não, tá Como é que vai ser Esse feedback aqui Talvez eu faça uma série mesmo Com esse jogo Sei que a Diablo Tá massa o ronco dela, cara Nossa É incrível, velho Diz até no mod Que o balanço dos carros Tá meio diferente O cara tentou mexer Até na jogabilidade Um pouco dos carros Mas o incrível É que é uma ISO Já ela vem pronta Só executa no teu emulador Eu acredito que Tu deva usar A última versão do emulador Mesmo 1.7 lá Pra poder funcionar legal Sabe? Porque Tem que se registrar No site do cara E tudo, né? Um site muito bom Nexus Mod É, de confiança mesmo Não tem vírus Nem nada Foda, cara O cara criar A parada assim E dar de mão beijada Pra galera, né? É muito massa Já é um trabalhão Querendo ou não Mano, olha esse ronco Do Paganizonda Tava dando uma confirmada Agora Entre esse ronco aqui O ronco do jogo padrão E esse ronco também Tá diferente, cara Cara Que da hora Ficou, velho O ronco do Paganizonda Ele é meio fino No jogo normal, né? Cara Tá muito foda Viu? Nossa E aí É esse carro Que a gente ia testar Eu ia testar a Marcelo Ela também tá Com o ronco diferente Mas vai ser isso aqui Então Caraca Nossa, velho Tá muito massa Ó Sinceramente, cara O jogo tá interessante Parece que Os únicos carros Que não são modificados Os roncos São os SUVs Os SUVs E eu acho que Os Muscle também Se eu não me engano Por causa do V8 Que o cara Não conseguiu modificar lá Porque ia ficar Com o ronco meio zoado, sabe? Mas De resto, cara Mano Que bagulho louco, velho Caramba, velho Mano Isso aqui me deixa Abismado Porque É uma parada Que eu achava Que os caras nunca Iam Que os caras nunca iriam Os caras nunca é fora Que os caras nunca iriam Conseguir fazer, velho É incrível É incrível A possibilidade Que esse novo emulador Dá Aos caras, né E as pessoas Aos modders Mas acho que isso aqui Não tem muito a ver Com o emulador Mas sim com a ISO, né Que o cara O modder conseguiu criar Em cima da ISO Ele fez até um vídeo Mostrando como é que ele faz Esse trabalho É um trampo do caramba Mexe com números binários Se não me engano É uma caraiara de coisa O cara deve ter levado um ano Para fazer isso aqui de certo Mexe em vários carros E tal E tipo Não é aquela parada assim A faz um CTRL-C CTRL-V O cara Deu uma modificada Nos pontos mesmo Trabalhou em cima Cara, o do Zona Tá muito fiel Assim parece O Diablo também Tá bem da hora Tá remix ali Porque Na placa, né Eu acho que do Diablo Também tava remix Até esse zeramento aqui Que eu fiz Em live Foi usando carros remix Tá remix ali É O único que teve Costumização mesmo É esse cara Porque merece, né Esse cara É massa Deu ruim Que eu perdi com ele Ah, doido, cara Fina de Club 3 Tá literalmente Cada vez mais Sendo um jogo de PC, cara Literalmente É incrível É incrível Assim porque Eu peguei a época Do Diablo Diablo 3 Lá em 2017 Quando começou A emulação dele E tal Mano, o bagulho Rodava lagando Hoje em dia O cara consegue jogar Em 4K 60 Com mod gráfico Com recheio De E agora Com esse widescreen Tem esse widescreen fix Que os caras lançaram também Não sei se você reparou Nessa versão aqui Já veio jogando em live E já percebeu Mas É tudo em widescreen Esses HUDs aqui, cara Agora E Agora tem esse Som de carro Aqui, velho Meu é Nossa senhora, mano Caralho o trem Trem não, busão Cara Incrível Incrível É Inimaginável Uma parada dessa Que a gente tá vendo Eu Eu tô de cara mesmo Até agora E, mano O vídeo de hoje era isso Espero muito Que vocês tenham gostado Dessa obra-prima Que está se criando E que já era E tá ficando melhor, né Mas eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Beleza? Falou E até mais E até mais E até mais E até mais